Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte aqui de Pokémon Rising Ruby Randomizer Nuzlocke E bora lá então, no vídeo de hoje eu já quero fazer o ginásio e outra coisa que eu também não mostrei pra vocês antes É que eu upei todo mundo até o 15 menos a Cida que tá no 16 porque eu gosto de deixar o inicial sempre com o maior over, né? Beleza, vamos passar o enro aqui pra cá, vai que a gente tem que fazer alguma batalha em dupla E aqui chegamos no ginásio, é a Rockshan Maravilha, esse ginásio tá bem melhor, né? Do que a versão normal, tá remodelado Eu já ia falar redemolizado O português tá top Roggenrola, Roggenrola De Hazard Leaf, acho que vai ser uma boa Ok, não foi tão bom quanto eu achei que ia ser, inclusive eu achei que ia dar pra dar hit kill, né? Ah, beleza, por enquanto o Fernando tá tudo de boa, eu tenho que ligar o Xpin Sharp porque quando eu tava upando eu acabei desligando ele Vamos lá, Hazard Leaf, beleza, tranquilo, tranquilidade, rapaziada, essa é a verdade, tranquilidade Vou falar assim, do jeitinho, com a voz estupida Maravilha, mais um Hazard Leaf, ok, tranquilidade, realmente E a Fernanda passa para o 16, eu acho que ela só evoluiu em 32 Então, como a gente já tá usando ela lá no X, eu vou acabar só usando aqui no ginásio mesmo E já deixando ela na box Maravilha, vamos seguindo aqui pra nossa segunda batalha aqui Uma coisa importante, rapaziada, bebam água, tá? Tá calor aqui em São Paulo, não sei onde você mora E eu também não sei se tá calor aí, mas aqui em São Paulo está de veras calor Então, por favor, bebam água É importante pra sua saúde, é importante pro seu coração, é importante pro seu cérebro Beleza, mais um Hazard Leaf Ok, o nosso primeiro Hazard Leaf não tirou nada O que que eu tô fazendo, velho? Eu esqueci que... Ai, eu esqueci que eu tô jogando nas lock e não pode morrer Eu esqueci desse pequeno detalhe Eu achei que eu tava jogando o Fire Head Fire Head não, o Fire Emerald Tô aqui, tranquilão, pá, batendo um papo Como se nada tivesse acontecendo, eu esqueci que não pode morrer, né, velho Só a parte mais importante dos nas lock Bulldoos, nossa... Ah, tá, tem Sturdy Justíssima, eu abaixei a speed dele Como eu falei, o Enrow aqui vai ser o mais Fora-te o suficiente aqui no ginásio E vai ajudar bastante a gente A Maura, agora a gente pode dar aqui um Rock Throw Que é Stab, que é super efetivo, maravilha, foi o suficiente Muito obrigado a Maura, que inclusive também estou usando no X Que agora já virou um Aurorus Obrigado, Tommy Obrigado, Tommy E vamos recuperar então aqui a Fernanda, pelo amor de Deus Usar aqui as nossas potions mesmo, não tem problema não Maravilha Seguiremos Tá, não temos nenhuma batalha em dupla aqui A gente tem apenas que fazer esta batalha contra essa moçoila Caramba, todo mundo aqui tem três pokémons, velho Todo mundo aqui tem uma quantidade alta De pocetomonstas Razor Leaf Cara, eu acho que eu vou tirar a Fernanda da frente e deixar o... O Enrow na frente, velho Essa é a verdade Tirtoga Ainda bem que a gente não trouxe o Enrow na frente, kkk Razor Leaf Maravilha, dando vezes quatro Tranquilidade, tranquilidade E o Kabuto vai ser dando vezes quatro também Bom Ah, eu não sei se eu vou lá recuperar Se eu passo ali, né Compro umas potions Não, não quero isso nesse golpe Muito porque ela só precisa do Razor Leaf mesmo A Felicia passa por 16 Four Swipes Não E banana lá então Tá, vamos lá Recuperar, né Primeiro é prevenir do que remediar Essa é a verdade, garotinho Vamos já recuperar Vamos comprar umas potions também Beleza Tranquilidade Tranquilidade No vídeo de hoje eu também quero fazer dois encounters, tá No vídeo de hoje eu quero basicamente terminar Lá na cidade do próximo ginásio Que... Mano WTF, velho Tá, eu tenho um minuto Obrigado Muito obrigado pelo Fals Swipe Bora lá comprar algumas coisinhas Comprar quatro potions Eu acho que tá bom Arriscado, mas eu acho que tá bom Seguiremos para o ginásio E agora sim Podemos enfrentar a líder Rockshani Maravilha Já dribla aqui Papapá Olá Rockshani Olá Ó Bora lá então Espero que seja fácil, tá Com a Fernanda e com o Enroe Espero que a gente não perca nenhum Pokémon Seguiremos Sem perder Pokémons, hein Já tem que trocar Maravilha Meu amigo Tá, maravilha Vamos de Rockthrow Hum Ele começa a usar Double Team Aí complica pra nós, hein Aí complica pra nós Rapazinha Ruiz Não finalizou Hum Vamos de Rockthrow de novo Super Potion Acho que vai recuperar toda a vida É Caramba, velho Esse Double Team foi essencial, velho Tá, Wing Attack Rockthrow de novo Uou Agora sim, Enroe Agora sim Se mostrando o verdadeiro Lendário que é Uma Knight Vamos trocar e trazer a Fernanda Ok Então a gente tem esses dois aqui Pra ficar alternando, né Quando tiver um cara Que tem golpes de água A gente pode alternar Pra rapaziada Razor Leaf Tranquilidade Anorich Hum Ela é Bug Rock eu acho que ele não vai tomar dano Mas Bug Pela parte dele ser Bug Ele vai tomar um bom dano Do Rockthrow Acredito eu, hein Bug Bite Tá, tirando 7 Tirou Vamos de novo com o Rockthrow É Super Potion Recupera toda a vida Vai, finaliza aqui esse Rockthrow Maravilha O segundo Rockthrow é mais forte que o primeiro, velho Sensacional Nos pés Vamos com a Fernanda Nos pés ainda não é Steel, né Então acho que é por isso que a Fernanda é uma boa Delete Seed Qualquer coisa a gente recupera um pouquinho do nosso HP Lock On Tá, nada demais Recupera um pouquinho do HP que a gente perca E a gente dá um daninho nele No final de cada turno Por enquanto tudo de boa Iron Berry? Citrus Berry já? Caramba Baixando a nossa Speed A gente recupera um pouquinho de vida Vamos lá Mais um Hazard Leaf Lock é um de novo, velho Ok, né Beleza Nossa Aê, com o Leet Seed Boa Foi genial a ideia do Leet Seed, hein Eu sou um Zanion? Essa é a verdade, rapaziada Beleza Ele já é Tá Ele já é Dragão Eu tava tentando lembrar se ele já era Dragão, velho Sim, ele já é Dragão E a gente pode dar um Bull Doos nele Vamos com um Bull Doos mesmo Tranquilo e D Não tirou tanto quanto eu achei que ia tirar Rock Throw também não vai tirar tanto da gente Mais um Bull Doos Bebam água, rapaziada Não se esqueçam Água também é bom contra esse ginásio, hein KKK Jogar na tela Ó Queima tudo Explode e tudo Tá Gelo e lutador seriam bons Eu não tenho Não, ele é planta O que eu tô fazendo, velho Pode ser um problema pra nós Tá Vamos colocar aqui pra dar um Fire Punch Sandstorm Aumenta a Special Defense dele também E dar dano no final de cada turno na gente Fire Punch Ok Tirou metade Tá Se a gente continuar assim Sem tomar muito dano Mesmo com a nossa habilidade Eu acho que a gente consegue derrotar ele no próximo turno Tá Baixando de novo nosso Speed A gente não é um Pokémon rápido mesmo Já vamos com mais um Fire Punch Caramba A gente ainda foi mais rápido Conseguimos derrotar a Rakshan Conseguimos então aqui Na Tranquilite Felicia chegando ao nível 17 Muito obrigado E a nossa primeira Insígnia Aqui em Hoenn Aqui em Rising Rubin Nossa Stone Bad E também pegamos o TM 39 Rock Tomb Eu acho que eu não modifiquei Os TM's Tá Vamos dar essa conferidinha Exato Não modifiquei os TM's E seguiremos então A nossa Joranadela Já saindo aqui Do Ginásio Vem rolando Toda essa história do Team Magma Assaltando aqui o menino E a gente tem que ajudar ele Nós somos os protagonistas E vamos colocar a Felicia na frente Já podemos tirar a Fernanda até do time mesmo Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Enquanto isso a gente vai fazendo essa história aqui Com a Felicia na frente Qualquer coisa a gente traz o Kel Qualquer coisa a gente traz a Sida E aqui é uma rota nova Tá Rota 116 A gente tem que fazer um encounter Aqui nesta rota Que vai ser Inclusive um Growlite Ok Eu gosto do Growlite Gosto de veras Vamos de Fake Out Que eu acho que não tira tanto Tirou muito mais do que eu esperava Hypnosis E agora a gente vai ficar Largando o Pokébola no Growlite Maravilha A gente tem 49 Pokébolas ainda Então estamos tranquilos Por enquanto né Balançou uma, balançou duas Balançou três Muito obrigado Growlite Por ter ficado na Pokébola E vamos lá então Dar aquele nickname maroto para o Growlite Inclusive já vou ver aqui Nicknames que vocês comentaram para o Growlite Macho né Pokémon de Fogo Macho E eu já sei aqui um mente Vamos ver Só confirmar quem foi que comentou Beleza rapaziada Foi o AmphBNG Ele sempre comentou nos meus vídeos Muito obrigado Continue comentando E o Pokémon nome né Que ele escolheu foi Zuko Se eu não me engano É uma referência A Fairy Tail Tá Não é a referência A Fairy Tail É Então é Avatar mesmo Beleza Muito obrigado por ter comentado Não se esqueça de sempre Comentar aqui Os links que vocês querem E vamos ver então Como é que está aqui O Zuko Opa Não é Restore É Summary mesmo Vamos ver aqui O Zuko Flash Fire de habilidade Então ele tem uma nature Que abaixa a Special Defense E aumenta a Special Attack É uma nature bacana Ele tem uns ataques Então Bite, Amber, Lear E Odin Odin É assim que se fala Pronúncia Eu já falei aqui A gente não precisa brigar Por conta de pronúncia Aí a gente tem que brigar mesmo Pronúncia A gente tem que só Questão de adaptar Seguiremos Com aquele Legacy Maroto Aquela travadinha Maneira Ladybug Maravilha A gente tem mais um Encounter ainda Ainda né Acho Que ainda temos Uou Foi muito forte Esse fake out A gente tem um encounter Ainda ali na Rostoboro Túnel Acho que não é nem Rostoboro Túnel Como é que é o nome do túnel Acho que é Rostoturf Não lembro o nome do túnel Perdão Peço perdão Não lembro realmente O nome do túnel Mas eu sei que tem Um túnelzinho ali Uou Ele foi o único Que segurou um scratch Um golpe aqui da Felicia A Felicia que tá bem forte É impressionante A capacidade Que a Felicia tem De ser um Pokémon forte Falei igual o Neto O Krakeneto Mão sagrado Meu Deus do céu Mais um scratch Conseguimos então Finalizar aqui O Spinarak Que eu cheguei ao 17 Hum A Julia ele é interessante Mas Acho que Na verdade Acho que eu vou tirar Esse Gust aqui Eu prefiro o Wing Attack Eu tava treinando ele O Wing Attack É um pouquinho melhor Do que o Gust Seguiremos então aqui Tem que fazer Esta batalha Vamos lá Seguindo Um Flabibi Um Flabibi Ali já de Kalos Flabibi Tem que falar Como se fosse Francisco Francois Flabibi Scratch Caramba A Felicia tá muito forte Eu não esperava Que ela fosse um Pokémon Tão forte Eu tô ligado Que ela é forte Por conta da mina lá Do Platino Que tem um igual Mas na moral Tá muito forte Caramba Se eu fizesse Um Monotype normal Seria uma boa Utilizar ela Ela é bem forte Mesmo Inclusive a Sida Também seria uma boa Utilizar um Monotype normal Falando a Sida Sida tem a oportunidade De aprender o Kovach Não vamos ensinar O Kovach Merip Cadê o One Row Esqueci Inclusive Passei do ginásio Saí do ginásio Nem fui pro centro Pokémon Maravilha Mas a gente tem a oportunidade De que dar um Bulldoos E eu acho que vai ser Hitkill Maravilha Muito obrigado Merip Muito obrigado Ero Zuku já passando de nível Acho que eu vou usar o Zuku Eu gosto do Arcanine Vamos ver outras possibilidades De Encounter que tinha aqui Uh Esse Pokémon é de Kalos Também Como que é o nome? Clowncher Acho que é assim que fala Clowncher Interessante Ia ser legal também pro time É a primeira vez que eu ia utilizar um Outras possibilidades Um Grow Light Maravilha Fêmea dessa vez O One BNG Também falou sobre A oportunidade de Pokémon De fogo fêmea Olha que bola aqui em cima Temos É um X Special Attack Maravilha Seguiremos Aqui Tranquilidade Entrar aqui no Rustuff Tunnel Sabia que era a mistura Do nome das duas cidades Pokébola Obrigado A gente utilizou uma agora Aqui tem um Encounter É verdade Nosso Encounter aqui É um Tentacruel Já então Uma versão Evoluída Do Tentacru Fake Out Maravilha Agora a gente vem com Hypnosis Essa tática da Felicia Vai ser uma boa Pra gente pegar os nossos Encounters Que o Fake Out Não é um golpe tão forte Apesar de ser forte Na Felicia Que tá dando Stab E tá dando muito dano A gente tem o Hypnosis Que pode ajudar bastante a gente Agora é hora de ficar Atacando Pokébola Adoidado Tá Inclusive Já vi também Que temos Nomes Para este Pokémon É um Tentacruel Maravilha Ninguém upando Vamos ver aqui É um Tentacruel Água E Poison E é um Tentacruel Fêmea Vamos ver então Nomes para Pokémon de água Ou Poison Fêmea Bom rapaziada O Ortega deu esse nome aqui então De Serena Ele falou que Se a gente podia Colocar o nome de Pokémon de água Ou De Poseidon Se fosse macho Ou de Serena Se fosse Fêmea Serena Não sei de onde que é Vou até dar uma pesquisadinha aqui Para ver se tem alguma referência Ok O que eu achei aqui É que tem uma marca de água mineral Que chama Serena Não sei se foi a intenção Mas foi a única coisa que eu achei Ok Muito obrigado por ter comentado Então Ortega Seguiremos aqui Será qualquer outra possibilidade Praticamente então Só deve ter Tentacruel aqui né Que deve estar no lugar do Wishmore Maravilha E vamos lá Enfrentar esse membro da Team Magma Porque queremos Recuperar o Pico Do nosso Mr. Pico né O Wingle dele O Wingle dele chama Pico Meu Deus Confundi agora tudo Vamos lá Fake Out Tranquilite Usar agora um Scratch Beba uma água Rapaziada Sempre que puder Bebar uma água Ajuda demais Beleza O Wingle Chega ao nível 18 Númel A gente não tem muita coisa Para utilizar contra o Númel né Mais um Wingle mesmo Um Pokémon de água Como o Tentacruel Seria uma boa Mas eu acho que Eu não vou acabar Utilizando ele Apesar de que Pouquíssimas pessoas Usam o Tentacruel né Para falar bem a verdade O Tentacruel Não é um Pokémon muito Amado assim por muitos Ok Aquela travadinha gostosa Como sempre Mais um Bulldoze Ok Por enquanto tranquilo Acho que a gente está muito Overlevel Diga-se passagem Já é nível 19 Hum Kna Koff Mais legal do que o Sende Faint Attack Tira mais Ok Eu vou usar então O Kna Koff Eu falei Sende Attack Não é Faint Attack Faint Attack Faint Attack Um mundo demais O inglês rapaziada Obrigado aqui Por ter dado o Devon Parts Para a gente Ok Chega aqui O menino Ah o Pico É o É o Wingle Esqueci o nome do Wingle A gente não consegue Não consegue Não consegue Continuar ali Para a esquerda Tá rapaziada Para a direita A gente tem que voltar Para a cidade de Rostoboro Mais uma vez Um Clownsher Nada demais Beleza Muito obrigado Você poderia ter vindo Para o meu time Inclusive ele Se fosse o nosso Encounter Eu usaria também Nem vou usar o Growlite Bacana A gente já pode chegar aqui Vamos falar com esse carinha Ele vai levar a gente Até o Mr. Stone Mas antes disso Ele entrega algumas Great Balls Para a gente Ali um Charizard Eu acho que é um Charizard Aquele ali Ou será que era um Dragonite Não sei Se você sabe Deixa aí nos comentários Comentarians Ok A gente tem que acompanhar ele ali Eu não estou mexendo Ele que estava indo sozinho E aqui é o Mr. Stone Se você sabe já da história De Emerald Por exemplo O Mr. Stone Que é o pai do Steven O Steven Que é o líder E ele pede Então para a gente Entregar uma carta Uma líder Não Ele é o campeão Aqui dessa região Ele pede para a gente Entregar uma cartinha Para ele E depois que a gente Entregar a carta Do Mr. Stone Para o Steven A gente pode voltar aqui Que temos uma recompensita Pelo menos no Emerald Não lembro se aqui tem Beleza Já vamos vazar O Brandon está aqui Olá Brandon Ele vai falar então Para a gente ir para a Rota 104 Mas não Nós vamos agora Vamos seguir na nossa jornada Beleza Vamos Encaminhando aqui A Rota 104 Essa Rota aqui de baixo Ele falou então Alguma coisa Que a gente tem que voltar Para apertar o burger Aconteceu alguma coisa Na Rota 104 Não manjo Não manjo Aqui ó A gente tem que vir aqui Pegar o Cut Isso eu manjo Isso eu manjo Muito obrigado pelo Cut Eu já estava adiantando aqui Antes da fala dele Mas é isso Muito obrigado mesmo pelo Cut Seguiremos a nossa jornada Ela aqui em Hoenn Aqui a Rota 104 Aqui você pode ensinar o Cut E pegar essa Pokébola Eu vou pegar depois Eu vou pegar provavelmente tudo Offline Seguiremos Aqui para baixo Petalbagger Woods Passaremos aqui de Boaça Mais uma vez na Rota 104 E vamos falar aqui com o Menino aqui Que vai levar a nós Opa Obrigado KKK Muito obrigado então Ele deve um favorzinho para a gente E ele vai Opa É só tem que falar que sim É importante E ele vai levar a gente para Dilford Dilford que é a cidade Do próximo ginásio Essa animação nova Aqui do Baraquinho Olha o Wiggle passeando Com a gente A gente tranquilo E calmo No Baraquinho aqui Do Moçoilo Que eu esqueci o nome dele Sério Eu realmente esqueci O nome desse velhinho Mas muito obrigado Ele a gente Boaça Chegamos aqui então Em Dilford A gente tem um Encounter Aqui caso a gente tivesse A vara Eu acho que é você Que dá a vara Uh É você mesmo Beleza A gente tem um Encounter Então aqui Porém rapaziada Esse Encounter aqui Eu vou fazer só no próximo vídeo Assim como o ginásio E assim como Entregarmos a carta Para o Steven Bom rapaziada Esse vídeo já ficando por aqui Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Me desculpe Qualquer coisa Realmente é nóis Muito obrigado Realmente para você que assistiu Até agora Valeu Falou E fui Não esquece de comentar os nomes Fui